Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então com nossas atividades complementares do nosso livro, página 170. Unidade 6, transformações dos meios de transporte e de comunicação. O exercício número 1 está dito para nós encontrarmos os principais meios de comunicação e de transporte da atualidade em jornais e revistas. Recorte as imagens e cole na tabela a seguir. Uma atividade de colagem, uma resposta que vocês podem estar pesquisando em jornais, em revistas, na internet. Vocês podem estar procurando essas imagens e desenhar. Ah, professora, eu não sei desenhar, desculpa, colar. Eu não tenho como recortar essas imagens, não tenho impressora, não tem problema, tá? Então, não tem impressora, não tem revista, não tem jornal, não encontrou? Pode desenhar, tá? Então, você pode desenhar um meio de comunicação atual e um meio de transporte atual, tá? Então, essa é a orientação que eu deixo para vocês. E o exercício está pedindo para que vocês busquem imagens, para que vocês recortem e colhem. É uma atividade de colagem. Mas, se vocês não encontrarem, não tiverem como realizar a colagem, porque não tem uma revista, que tem os meios de transporte, de comunicação, não tem problema, não deixem de fazer atividade, tá? Faça um desenho, procura a imagem na internet, faz o desenho, procura fazer da melhor maneira possível, gente. É uma atividade bem gostosa de se fazer, tá bom? Próximo exercício. Exercício número dois. Exercício número dois está a escolha um dos principais problemas de deslocamento da população que vive nas cidades e desenhe no quadro a seguir. Então, tá vendo? Olha que delícia, uma atividade de desenho, né? Tá vendo? Tem todos os lapisinhos aqui, ó, indicando que é para vocês explorarem as cores, a imaginação, a criatividade de vocês na hora de desenhar esses problemas, tá? Eu vou deixar aqui algumas sugestões de desenho. Quais são esses principais problemas de deslocamento? Vocês podem fazer uma rua com um monte de carro mostrando os congestionamentos. Vocês podem fazer o desenho do transporte público, ou seja, um ônibus, né, que está lotado. Então, se a gente tivesse ônibus com, que fosse legal, que fosse adequado para toda a população, não iria haver lotação, né? E vocês podem desenhar também a questão da poluição nas cidades. Lixo jogado no chão, poluição da fumaça dos escapamentos de carros, de ônibus, de caminhão. Então, procurem, investiguem, explorem, tá? Isso são algumas sugestões dos principais problemas de deslocamento da população. Principalmente nas grandes cidades a gente vai encontrar esse tipo de problema, né? Porque a gente sabe que o transporte, o problema de deslocamento, ele ocorre principalmente em uma cidade onde tem maior número de pessoas. Se for uma cidade pequena, calma, pacata, ela não vai ter congestionamento, ela não vai ter problema de transporte público, tá? Então, que fique bem ressaltado aqui, que é a questão que a gente está vendo que esses principais problemas a gente vai encontrar nas grandes cidades, tá? Ah, por exemplo, a pessoa, se você for ali em Cedral, você não vai encontrar problema de congestionamento, você não vai encontrar problema de transporte, né? Poluição, pode ser que sim, né? Porque o problema da poluição, ele realmente está interligado ao fator da falta de conscientização das pessoas, né? Então, envolve vários outros fatores, tudo bem? Então, tá bom, espero que vocês explorem bastante as ideias para fazer um desenho bem legal, ok? Exercício número 3. Indique um meio de comunicação utilizado pelas pessoas antigamente. Lembra que a gente falou que, por exemplo, um dos meios de comunicação que eu cheguei a usar, por exemplo, foram as cartas, né? Ah, então eu tinha uma prima, eu morava longe, eu morava perto da minha cidade, e aí como que eu fazia para falar com ela? Naquela época, o telefone era muito caro. Então, eu estou deixando aqui um exemplo de um meio de comunicação utilizado pelas pessoas antigamente. Antigamente, que é esse antigamente do meu tempo, tá? Então, carta é uma maneira que eu utilizei e que eu enviava para a minha prima que morava em outra cidade, tá? Agora, tem outros meios de comunicação? Tem. O telefone de antigamente, a gente tem a telefonista, o telégrafo, né? Então, a gente tem outros, é só a gente resgatar isso lá no nosso conteúdo da unidade 6, ok? Próximo exercício, exercício número 4. O surgimento da internet transformou a forma como as pessoas se comunicam e como elas recebem as notícias. Indique algumas tarefas que são possíveis de se fazer por meio da internet hoje. O que a gente pode fazer hoje com a internet, gente? Nossa! Quanta coisa a gente pode fazer, né? Graças a ela, nós estamos aqui, né? Fazendo nossa aula, se comunicando, aprendendo. Então, a gente pode, você compra hoje pela internet, tanto no mercado quanto em lojas, ter acesso à conta bancária, para fazer pagamento, para solicitar serviço. Podemos assistir filmes hoje, podemos escutar músicas, receber notícias, ler jornais, conversar com amigos, acessar redes sociais. Nossa! Quanta coisa a gente pode fazer hoje com a internet, né? Então, a gente sabe que é indispensável hoje na vida, na nossa vida e que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a essa internet, né? Porque ela, assim como nós temos fornecimento de água, fornecimento de luz, né? A gente tem uma conta de telefone, a gente, tudo isso tem que pagar. E a internet também, né? Então, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm condição de ter a internet. Mas, com a internet, a gente viaja no mundo, né? Podemos ver muita coisa. Muita coisa boa e temos que tomar cuidado para nos desviar de coisas ruins, porque a gente fica com acesso ao mundo. Certo, galera? Essas são as atividades, então, complementares da nossa unidade 6. Espero que todos tenham acompanhado. Até nossa próxima aula, pessoal. Um beijão. Tchau!